Bom dia amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, da Loteria, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Gente, hoje aí nós vamos fazer o Triple Bolão já valendo para sábado, tá gente? Triple Bolão, o que que é o Triple Bolão? Mega Sena, Loto Fácil e Quina, né? Os três jogos, né? E sendo que cada jogo, cada modalidade é 100 jogos da Mega, 100 jogos da Loto Fácil e 100 jogos da Quina. Nós vamos fazer, vai correr hoje Quina e Loto Fácil e amanhã a Mega. Então nós já vamos fazer os três, tá gente? A Mega Sena sozinha, gente, que está acumulada aí, nossa, não vou nem falar o valor, porque para não ficar com aquela expectativa, né? Nós temos que esperar com humildade, né gente? Mas Mega Sena, se for sozinha, 60 reais, Loto Fácil, 45 reais. E Quina, 40 reais, isso separadamente. Se for jogar junto, gente, se for jogar junto os três, tá? 120 reais os três jogos, as três modalidades, sendo 100 jogos de cada modalidade. 100 jogos da Mega, 100 jogos da Loto Fácil, 100 jogos da Quina. Sendo que vai correr hoje Loto Fácil e Quina e Mega Sena amanhã, sábado, tá gente? Aquele prêmio milionário, né? Então tá aí, quem já sabe aí o procedimento, é só depositar. Quem não sabe, se interessa em participar, ver como é que funciona aí o nosso bolão, o meu zap é o 319-8862-0354. É só chamar no zap aí que a gente passa toda a informação necessária, gente. E vamos aí nesse triple bolão que está muito barato, gente. 100 jogos de cada modalidade. Só da Mega Sena, 100 jogos dá 450 reais, gente. Então, pode ser bem. Eu sei que o 120 vai participar dos três jogos. Mas hoje vai correr Pina e Loto Fácil. E amanhã a Mega Sena. Tá, gente? Então, muito obrigado. Um ótimo dia. E falou, Carmo Eger. Você sabe quem sou eu. E aí E aí E aí